Olá, meus amiguinhos do segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de cidadania sobre Bumba Meu Boi e Cavalhadas. Vocês já ouviram falar da história do Bumba Meu Boi? Vamos lá, contar um pedacinho. As festas de Bumba Meu Boi, ou Boi Bumbá, são realizadas em várias regiões do Brasil, mas são mais presentes no Norte e no Nordeste, especialmente nos estados do Maranhão e do Amazonas. Nessas festas, o símbolo principal é o boi. Quando chega o folclore, quando chega o carnaval, a festa do Bumba Meu Boi é realizada em várias regiões, principalmente aqui no nosso Nordeste. Quando os donos de fazendas têm grande concentração de gados, boi, vaca, aí eles matam uma vaca e faz churrasco para todo mundo. Isso é uma festa. Já no Amazonas, tem o boi garantido e caprichoso. É quase uma escola de samba como aquela no Rio de Janeiro, mas a festa deles é assim. É garantido e caprichoso. Eles fazem uma festa linda com apresentações. Aqui no Nordeste, vamos falar do nosso estado. Tem a história de Mateus e Catarina. Ela ficou grávida e queria comer a língua do boi. Tem muita gente que gosta de comer língua de boi. É meio que carne. Guisada. Só que ela e Mateus moravam na fazenda. Só que o dono da fazenda não ia deixar tirar a língua do boi para Mateus dar para a Catarina. Então, o que aconteceu? Mateus foi de noite e arrancou a língua do boi para fazer a comida para a Catarina. O boi morreu, mas Mateus gostava tanto desse boi, tanto, 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 que ele foi lá e ficou pedindo para o boi viver. Aí é quando nasce a história, a lenda. Mateus, muito aperreado porque tinha tirado a língua do boi. O boi volta a viver e eles ficam dançando. Aí é que nasce a história de Mateus e Catarina. Nessa atividade também sobre cidadania, nós vamos falar sobre as cavalhadas. Nós já falamos sobre o frevo. Nós falamos sobre as festas juninas. Aliás, nós falamos sobre as festas populares do Brasil. Falamos sobre o frevo, que é o nosso estado, é o que tem de bom e melhor. Falamos sobre as festas juninas, que também é no nosso estado, que nós temos de bom e melhor. Não é isso? Agora estamos falando sobre o bumba meu boi, que também temos sobre as tradições aqui do bumba meu boi. E vamos falar agora sobre as cavalhadas. O que são cavalhadas, Tia Naná? Ocorre nos estados de Minas Gerais, Bahia, Paraná e Goiás. E são uma herança dos portugueses. Essas festas relembram os torneios medievais de cavalaria. Vejam bem. Aqui no Nordeste, nós temos uma festa também parecida com a cavalhada. Nós temos a missa do vaqueiro, onde todos os vaqueiros vão vestido a caráter. O que é a caráter, Tia Naná? Com aquela roupa de couro que eles chamam gibão, chapéu de couro, as luvas de couro, joelheiras, alpargatas. São sandálias de couro. Então, é muito interessante que mesmo uma festa só tem vários estados do Brasil. E a coisa mais importante também é nós mantermos a nossa tradição. Não é feio, não. É manter a tradição. É levar uma história de várias gerações. E nós temos que nos orgulhar. Porque aqui no Nordeste, nós temos várias festas tradicionais do nosso Brasil inteiro. Graças a Deus que tem estados que não tem. Nós temos Carnaval, nós temos São João, nós temos o Bumba Meu Boi, nós temos a Cavalhada. Nós temos muitas festas boas. Se me dissesse que eu queria nascer em outro estado, lógico que não. Eu queria ter nascido aqui mesmo, no Nordeste. Além disso, nós temos belas praias. Nós temos lugares maravilhosos, nós temos hortos. Nós temos a oficina de Brenan, nós temos o castelo. Nós temos o nosso marco zero, que é a coisa mais linda do mundo. Aliás, a nossa cidade é linda. Ah, tia, mas qual é a cidade que não tem problema? Todas as cidades têm problema, de um jeito ou de outro. Mas que nossa cidade é linda, é sim. E cabe a nós preservar. Não é isso? Então, vamos lá. As Cavalhadas, que são feitas em Minas Gerais, Bahia, Paraná e Goiás, são heranças dos portugueses. Por quê? Os portugueses, quando chegavam aqui, tinham aquele, vamos dizer assim, um desfile de cavalos, todos, belos cavalos, cavalos arrumados, cavalos lindos e maravilhosos. Tinha um destaque, certo? Então, por isso, tudo, nós temos o nosso folclore rico de tanta coisa, certo? Beijos e até a próxima!